Fala pessoal, a oportunidade de hoje é pra você que tá cansado de usar aplicativo, de usar plataforma, de se doar e não ganhar absolutamente nada com isso. Eu te garanto que essa plataforma que eu vou te indicar hoje, você pode faturar até 500 reais só pelo fato ali de você estar utilizando ela da forma que ela deseja. Ficou curioso? Ficou curiosa? Fica comigo até o final desse conteúdo. Pra você que tá chegando aqui pela primeira vez e não me conhece, seja bem-vindo ao canal Aprendendo Biabá Condolas, um canal de oportunidade e diferenciado aqui no YouTube, porque além de criador de conteúdo, editor de vídeo e saber exatamente tudo que vocês sofrem e passam pra conseguir ganhar um dinheiro, pra conseguir viralizar, pra conseguir monetizar, nós também somos agência, agência DIG Mundo Digital, então por isso que aqui é completamente diferenciado de qualquer outra agência aí que você já viu aqui na internet. Muito dessas agências vocês não sabem nem quem é o dono, porque eles não têm coragem nem de mostrar a própria cara, porque acaba fazendo coisas indevidas e tem que ficar se escondendo. Então aqui é tudo na transparência, o nosso foco é ajudar vocês a faturar e ganhar dinheiro, é o nosso objetivo principal, então já vou te convidando a largar o dedo no like, se inscrever, ativar o sininho de notificações pra não perder nenhum conteúdo. Vamos lá pessoal, vamos pra oportunidade de hoje. Estamos falando da plataforma do Bigo Live, e pra gente não perder tempo, eu já vou colocando a tabela aí pra vocês acompanharem junto comigo. Então vamos lá, dois, quais são os tipos de live, tem que pagar alguma coisa? Não gente, todas as oportunidades que você vê em nossos canais, ou até mesmo lá no Instagram, que tá aqui na descrição do vídeo, que é por lá que fazemos o recrutamento, caso você tenha interesse nessa oportunidade, é lá que você vai chamar a gente, eu te garanto, não vamos tentar te vender nada, o nosso objetivo é fazer você ganhar dinheiro, então você tá aqui pra ganhar e não gastar. Então é óbvio que não precisa pagar absolutamente nada pra ser contratado na oportunidade que eu vou te falar agora. Vamos lá, como vocês estão vendo aí na telinha, se você fizer 44 horas de live no mês, que dá ali cerca de 2 horas por dia, 22 dias, lembrando que o dia tem 24 horas, Douglas, qual é o nicho da live? Você pode cantar, dançar, bater papo, orar, jogar tarô, não importa a sua religião, não importa a música que você vai botar de fundo, você só não pode, mesmo dentro da plataforma, tendo pessoas ali que vendem conteúdo adulto, tendo pessoas que mostram partes íntimas, saibam que essas pessoas são banidas, criam nova conta, e daí elas conseguem ganhar o dinheirinho delas. Preconceito zero da nossa parte, cada um corre atrás do pão de cada dia da forma que dá. Mas a plataforma não é pra isso, e tem plataformas de conteúdo adulto. Mas algumas pessoas insistem, tanto no TikTok, quanto no Quai, quanto no Bigo Live, sempre vamos ver pessoas tentando vender conteúdo adulto, e fazer coisas que vão contra a regra da plataforma. Então, tirando qualquer coisa que seja vulgar, ou qualquer coisa que seja ilegal, você pode fazer qualquer tipo de live. Lembrando que estamos falando de live de você aparecendo, então live de áudio, live de game, não conta. Dá até pra você fazer live de áudio lá. Live de áudio dá pra fazer sim. Mas o mais interessante é fazer live de streaming com você aparecendo ali. Então vamos lá. Só de você fazer 44 horas ali no mês, você pode estar faturando 30 dólares, 37 dólares, ou 45 dólares. Lembrando que a plataforma do Bigo Live é uma plataforma que te dá muito engajamento. Então, assim que você inicia a live, é muito fácil e comum você bater 200, 300, 500 pessoas na sua live. Aí depende da sua simpatia, da sua entrega, pra manter essas pessoas na sua transmissão. Tem gente que abre live, vai lavar louça, esquece a live ali, ou vai fazer as coisas de casa e abandona a live por completo. É interessante que dentro de 24 horas do seu dia, duas horas, você se dedique àquilo ali. Esteja apresentável, esteja arrumado, ou esteja se arrumando, se maquiando, que muitas meninas fazem live se maquiando, ou fazendo cabelo, mas esteja apresentável e entregando algum tipo de conteúdo ali, pra entreter o seu público que tá te assistindo. Então, esses valores aí, é um fixo que a plataforma te dá. Você não precisa ganhar nenhum diamante, nenhum bens. Dolores, o que é bens? Bens é a mesma coisa que diamante, ou presente que a gente chama em outras plataformas. E olha que legal, gente. A meta mínima lá, assim como no Quai, entre outras plataformas, é de 10 mil diamantes. Porém, porém, preste atenção no que a Bigo Live fez. Se você bater mil bens, que é muito fácil de bater, pela quantidade de fluxo que você tem dentro da sua live, se você bater mil bens e fizer 20 horas, você ganha mais 10 dólares. 35 horas, mais 20 dólares. 50 horas, mais 40 dólares. Dolas? Como assim? Vamos supor que você bateu mil bens e fez 50 horas. Você vai ganhar os 40 dólares de incentivo de mil bens, mais os 45 dólares de 44 horas de apenas ter feito as horas que o aplicativo exige. Então, um total de 85 dólares, só para você estar ali duas horinhas por dia, fazendo sua transmissão. Agora, eu vou estar te mostrando a tabela do Bigo Live, gente. E vocês vão ver que é simplesmente extraordinário. Se você bater ali a meta de 10 mil diamantes, e lembrando, gente, tem que fazer as 44 horas. Não adianta só bater as metas de bens. Eu falei diamantes, mas lá se chama bens. Mas é a mesma coisa. Presente, diamantes, bens. Cada plataforma tem um nome, mas lá na Bigo chamamos de bens. Então, vamos lá. Se você bater ali 10 mil bens, você ganha 74 dólares. Hoje, na plataforma Doquai, sem medo de errar, se você bater 10 mil bens, você não ganha 25 dólares. Então, quer dizer, lá paga mais de três vezes do que no Quai, do que no TikTok, entre outras plataformas de streaming. Poxa, Douglas, que ótima oportunidade. Pode participar homens, mulheres? Qualquer pessoa pode participar? Sim, qualquer pessoa pode participar. Basta ter um aparelho de celular, ter uma internet e querer trabalhar. Entregar minimamente ali as 44 horas, que os bens, os presentes ou os diamantes, você chama da forma que quiser, vai ser consequência da sua frequência de trabalho, do seu esforço. Lá é uma plataforma que tem um engrenjamento incrível. E se você quer ser contratado, é só mandar um direct aqui no Instagram, que está na descrição do vídeo. É muito importante vocês saberem, galera, que aqui a nossa agência, DIG Mundo Digital, além de contratar para live, nós contratamos para a plataforma do Quai, para você que faz conteúdos originais. Inclusive, o Quai não está exigindo nada de seguidores. Nós contratamos para cortes de terceiro, que é o que chamamos de Quai Cut. Tem gente faturando rios de dinheiro, só pegando cortes de terceiro, Quai Shop e Quai Live. Também, aquele aplicativozinho que você usa para edição de vídeo, o CapCut, contratamos também criadores de modelos. Onde você não precisa aparecer, não precisa falar, e pode fazer pequenas edições e estar faturando. E também tem o Ligo Live, Haki, Rabi. Então, o que não falta são oportunidades de você conseguir mudar a história da sua vida, conseguir mudar a sua condição financeira de dentro da sua casa, através, simplesmente, de um aparelho celular. Chama a gente lá no Instagram, como eu te falei, não vamos tentar te vender nada, muito pelo contrário. Vamos te ajudar, e eu te garanto, a ganhar dinheiro e não gastar. Te desejamos todo sucesso do mundo, um beijão, e até o próximo conteúdo.